Eu não podia ir para o camping! Pronto, gente! Maurício na balada O porro e a dança! A galera começou a dançar E você é a menina mais linda! Espera aí! Olha, ela é a menina mais linda! Você e a fala Vocês são os homens, né? A gente gosta Assim você me lata Ai, você te espera Ai, você te espera Ai, você te espera Olha que delícia! Olha que delícia! Olha que delícia! Você é o tipo de perda Ai, ai, você te espera Eu vou dar essa dela Para me pedir qual seu vídeo fosse para o Samuel, né? É isso que é lindo! Que delícia! Na balada Sabe o meu nome? No jogo do Arthur Duny! Eu sei! E passou a menina mais linda! Que coragem! Eu sei o amor Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai, você te espera Ai, ai, você te espera Ai, ai, você te espera Dois cabras, brinca! Dois cabras, brinca! Vamos fazer um negócio assim? Ô, Medis, pode dar essa direita! Não vai, não vai! Vai, cara, vai aparecer, né? Ai, que delícia! Vai, gente! Vai, vai! Só pra contar essa música É pro Maurício, tá? Né, Ana? Né, Marcelo? É pro Maurício ou pro Samuel? Se for pra sassosa Eu faço tudo! Eu já tinha a gente Eu faço tudo! 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 Vai na barata! Eu faço tudo! Agora eu vou deixar! Eu não gravo no funk! Eu faço tudo! Eu faço tudo! Eu faço tudo! Eu faço tudo! Eu faço tudo!